Pessoal, tudo bom? Meu nome é Diego, eu sou advogado em Lauro de Freitas e eu fui convidado pela LFTV para esclarecer algumas dúvidas jurídicas decorrentes da pandemia do coronavírus que nós estamos enfrentando. Uma dúvida muito recorrente é sobre como vai ficar as mensalidades de escolas e academias de ginástica durante esse período em que as atividades e aulas estão suspensas. No caso das academias, o aluno tem a opção de solicitar da academia que o período em que a academia esteja fechada seja adicionado ao final do seu contrato. Assim você prorroga o tempo total compensando esse período de inatividade. Ou pode solicitar também o cancelamento da matrícula e a devolução do valor sem qualquer encargo ou multa. Já a respeito das escolas, existe hoje uma celeuma jurídica entre se é cabível ou não a redução do valor da mensalidade. Isso porque algumas escolas têm adotado o ensino à distância e para muitas pessoas isso corresponde a uma substituição plena da prestação do serviço. Então não seria devido uma redução do valor da mensalidade. No entanto, para muitas crianças, esse tipo de ensino não é adequado. Dessa forma, não estaria configurada uma prestação de serviço plena e sim uma prestação de serviço defeituosa. Sendo uma prestação de serviço defeituosa, o consumidor tem direito à redução do valor da mensalidade ou até mesmo a pedir o cancelamento da matrícula sem que também haja qualquer encargo. É possível também que as escolas prorroguem o ano leitivo durante o período de férias e assim reponham as aulas que não estão sendo ministradas durante esse período da crise. Dessa forma, os pais podem optar ou por manter a matrícula do aluno e as aulas serão repostas no futuro ou por pedir o cancelamento. Fica a critério dos pais, mas é importante ressaltar que nesse momento em que todos estamos sendo afetados, que o bom senso e o consenso prevaleçam. Então que os pais se organizem numa comissão e tenham reuniões com os administradores da escola para tentar encontrar uma melhor solução para as duas partes. Não há hoje nada juridicamente estabelecido que seja a favor dos pais ou a favor das escolas. Então é por isso que se encontra o meio termo mediante negociações entre as partes. Essa foi uma dúvida muito recorrente, então a gente gravou esse vídeo para esclarecer, mas voltaremos em outro momento com mais dúvidas e mais respostas. Um grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri